Estamos aí nessa batalha espiritual declarando que esse é um tempo novo, um tempo novo na nossa vida, um tempo de restauração. E aí eu fico me lembrando de Jeremias 33, versículo 3, que diz Clama a mim e respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Clama a mim e respondeste-ei. Para mim estava bom demais. Eu clamo e ele me responde. Preciso de mais nada. Mas Deus não está dizendo que ele vai ouvir o nosso clamor. Deus está dizendo que quer nos surpreender, porque ele diz, anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que coisa maravilhosa poder crer no Deus assim, no Deus que se manifesta. Ah, pastor, mas eu estou vivendo um tempo difícil. Sim. Mas você precisa acreditar que esse tempo é um tempo novo para você. Está aqui meu amigo Fadi Farah. Opa, Fadi. Vamos lá, cara? Vou chamar o Fadi aqui para a gente orar aqui, fazer uma oração com esse homem de Deus aqui. Obrigado, pastor Paulo Amazônio. Obrigado a cada um que participou. Nós estamos aqui levantando um clamor, corrente para a nação. Fala, Fadi, onde você está? Glória a Deus, gente. É o tempo de unidade da igreja. Nós vemos isso como oportunidade. Porque as dificuldades para o mundo é o momento da igreja brilhar, pastor Josué. E eu tenho certeza que tudo aquilo que está armazenado para esse tempo vai ser desatado e liberado. Há uma graça em cada dificuldade. Há uma graça, pastor, em cada guerra. E Deus já proveu aquilo que nós não conseguimos fazer. O Senhor fará por nós. O Senhor nos dará a vitória que já está reservada. Eu não sei qual profético que Ele quer liberar. Eu estou buscando no Senhor. Eu creio que é um momento de confronto. Porque nós estamos nos definindo. Aquele que é profeta mesmo, Ele não apenas fala, mas Ele tem um comportamento profético. E aqueles que apenas vivem uma religiosidade. Não estão sendo chamados para um posicionamento. Existe um número de pessoas que frequentam a igreja, que conheceram o Evangelho, que se afastaram, e veio um juízo. E o juízo não é contra nós. O juízo é para despertar e trazer de volta. Nosso Brasil está guardado. Por mais que conspirações aconteçam, por mais que pessoas se levantem, o nosso Deus está no controle. Deus estabeleceu um homem para essa época. Muitos não entenderam, mas nós precisávamos dessa característica firme, dessa característica objetiva para este momento. Nós vimos há alguns anos, pastor Josué, não sei se você percebeu, começou a haver uma mudança espiritual. Que mudança foi essa? As nações começaram a sair de uma ideologia destrutiva de governo e começaram a ir para aquela que valoriza a vida, a família e os valores conservadores. O inferno não ia ficar quieto. Não. Não é? E o que acontece? Nós nos deparamos com essa praga vindo de um sistema que é anti-Deus, anti-família, e que tem seus próprios valores religiosos nos seus valores políticos. Não é nem valores políticos. É religiosos mesmo. Eles fazem pacto de compromisso em espalhar isso que eles estão espalhando, que é a ideologia deles. E vem justamente de lá. Mas nós cremos, e eu tenho profetizado, declarado que estamos debaixo da nuvem da glória e da glória de mundo. É um tempo que Deus vai... Isso. De forma nenhuma. Me perguntam aqui, o que você está fazendo? Todos os dias eu estou na rua. Não sou irresponsável, não. Mas eu entendo que é o momento de andar no meio das pessoas, orar por elas, profetizar, liberar uma palavra. E ontem aconteceu algo que nós tivemos no Palácio do Governador do Distrito Federal. Ele não... Era uma reunião com ele, ele não nos atendeu. Ok. Cada um sabe sua prioridade. E Deus me deu a palavra. E eu entreguei essa palavra para aquele representante do Governador. Lá em Êxodo 5. Quando Moisés se apresenta diante das autoridades e pede, deixa meu povo adorar. Porque a solução para isso está na igreja. Está no povo de Deus clamando, orando, se arrependendo. A Bíblia, lá em 2 Cronicas 7, fala, se a praga vier no meio do meu povo, não sou, mas no meio do meu povo, esse meu povo, ele vai vir para a minha casa que eu escolhi. O lugar de congregação. E eles vão clamar, vão orar, vão se arrepender dos seus maus caminhos, eu perdoarei os pecados, e sararei a sua terra. Aleluia, é isso mesmo. E eu dei essa palavra lá, eu falei, olha, deixa o povo de Deus adorar. Vocês têm a tecnicidade de vocês, e nós temos a nossa instrumentalidade e a nossa fé. A solução não virão dos palácios, nem dos laboratórios, mas desse momento que está acontecendo, o dia da verdade. E eu agradeço muito pela tua vida, porque Deus te posicionou de uma forma profética, colocou uma responsabilidade extraordinária sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Sobre ti repousa um manto e uma atmosfera de proteção e sabedoria. E eu tenho certeza que o melhor da igreja nós vamos viver agora. O avivamento... Diga. Nunca a igreja teve tanta autoridade profética como está no tempo. Nós estamos falando para os governadores, para os presidentes, para os ministros, a palavra de Deus frente a frente. Aleluia. Será que nós estamos percebendo que Deus levantou a igreja para esse tempo? Quem não está entendendo isso está perdendo um monte da história. Deus está perdendo a igreja para determinar o rumo dessa nação. Aleluia. Não há ninguém de lado, não. Aqueles que não trabalham conosco, nós vamos amá-los. Se precisarem de nós estarmos lá, estaremos ajudando com apoio material, emocional, espiritual, que precisarem. Glória a Deus. Mas Deus está nos levantando. Glória a Deus. Você, como esse homem de Deus, com esse trabalho de um parto nacional, você que tem feito tanto para que esse Brasil se renda ao Senhor, que você levante o clamor agora e diga ao nosso Deus que Ele se salve a nossa nação, que Ele se salve a nossa nação, Glória a Deus. Glória a Deus. Meu poder espiritual, autoridade aos paixões, que cada um se veja como profeta de Deus. Nós não somos Maria mais para as outras. Amém. Não somos Zezinho, não. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Amém. Pode por nós, amém. Levanta o clamor. Amém. Vai. Glória a Deus. Senhor, nós nos unimos aos milhares hoje, não apenas da nossa nação, mas nesse planeta, para invocar a Tua cobertura, para que essa geração veja que há um povo que serve a Deus e que há uma promessa que o Senhor, mais uma vez, fará a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Venha sobre o Teu povo com o maior avivamento. Amém. Desapta, Senhor, o mundo espiritual. Envie os Teus anjos sobre os quatro cantos da nossa nação e dessa terra e que haja um dilúvio de avivamento, de salvação. Uma operação espiritual como nunca houve antes. Uma invasão dos céus na terra que há um são de milagres, que há um são de cura, que há um são, Senhor, de trazer luz, de salgar, de impedir que o mal se estenda, seja liberado em nome de Jesus, que os Teus filhos sejam blindados com ousadia para liberarem tudo aquilo que o Senhor já deu para eles. Que, Senhor, eles tenham discernimento de usar a chave que vai desatar tudo aquilo que está armazenado agora no mundo espiritual. Nós declaramos e decretamos agora o liberar. declaramos e decretamos a salvação e o avivamento. Cobrimos o nosso presidente, cobrimos o Brasil com o sangue de Jesus. Aleluia! Sejam desarticuladas todas as malignidades, todas as conspirações, todas as forças espirituais que estão por trás desse sistema decadente e maligno. nós liberamos agora o juízo, nós liberamos agora o desmascarar e abençoamos o povo de Deus com alegria, com provisão, com cura, com proteção. Em nome de Jesus, abençoa o pastor Josué Valando e a sua casa. Proteja, guarde, envolva ele, Senhor, no profético como ele jamais viveu antes. Nós declaramos, Senhor, a bênção sobre o teu filho. em nome do Senhor Jesus para a glória de Deus. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Obrigado. Meu amigo, que você continue a ser essa inspiração para os pastores do Brasil e do mundo. Que Deus multiplique sobre a tua casa. Glória a Deus. E vamos juntos nessa amizade, nesse carinho. Amém! As 20 horas nós estamos ligadérrimos. 20 horas tentando lá na tua lá, hein? Fechou! Beijo! Deus abençoe! Tchau! Amém! Tchau!